Aí a gente precisa entender o que está por trás disso. E eu publiquei, vocês que me acompanham, mais cedo publiquei uma matéria com o título Aposta da coligação MDB-PSTV. Põe na tela, por favor, Freitas. Pode baixar. É o seguinte. Há um motivo bastante forte por trás da decisão do PSDB de se coligar ao MDB da Simone, mesmo com o risco de implosão do palanque de Rodrigo Garcia. Os tucanos, eles apostam que o Tribunal Superior Eleitoral vai rejeitar o registro da candidatura de Jair Bolsonaro, em função de seus ataques ao sistema eleitoral. É um cálculo tucano, tá? Sem Bolsonaro na disputa, a chapa Tebet e Gereissat poderá herdar o eleitor antipetista, também na perspectiva deles, e rivalizar com o Lula, assumindo um dos polos da atual campanha. Na prática, a presidência poderia cair no colo de tucanos e MDBistas. É uma aposta arriscada, tá? Só que a senha foi dada na última terça-feira, durante o julgamento do caso do Fernando Franciscini, deputado bolsonarista, o primeiro da história a ser caçado por fake news. Normalmente, em lados opostos, os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes se uniram pela manutenção da cassação do deputado que havia sido determinada pelo TSE. O decano do Supremo disse, abre aspas, que o discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas não pode ser considerado como tolerável no Estado democrático de direito, especialmente por um pretendente a cargo público político com larga votação. Quer dizer, ele tá falando do deputado, mas ao mesmo tempo deputado estadual. Fernando Franciscini hoje é deputado estadual. Tá falando deputado estadual, mas subentende-se presidente da República. E continua, não há como legitimar o mandato de alguém que é escrutinado sob o registro eletrônico de voto, mas que ostenta características de potencializar a desconfiança da população nas urnas sobre a qual ele mesmo foi eleito. Tal conduta ostenta gravidade ímpar que pode comprometer o pacto social em torno das eleições, fecha aspas, do Gilmar. Aí o Fachin, que hoje é o presidente do TSE, será sucedido pelo Alexandre Moraes, afirmou também que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio deste STF diante desta prática configuraria em grave omissão constitucional e descumprimento de suas nobres atribuições, segundo o Fachin, fecha aspas. Bom, o Bolsonaro entendeu o recado. Tanto que seus aliados anteciparam o 7 de setembro para 31 de julho. Nós anunciamos também em primeira mão aqui, quando eles pretendem ir em peso às ruas para demonstrar força. O objetivo, claro, é convencer o TSE de que o pior pode acontecer caso o presidente seja retirado da disputa. A aposta de tucanos e MDBistas é arriscada, por quê? Não há unanimidade no TSE sobre o impedimento de Bolsonaro. Alguns ministros temem a reação da ala bolsonarista nas Forças Armadas, mas especialmente nas PMs dos estados. Estima-se que hoje existam 3 mil policiais militares ocupando cargos de confiança na máquina federal. Inclusive no INCRO, no IBAMA, toda essa área que está dando problema aí. É possível também que tais protestos de 31 de julho, caso desbordem os limites civilizatórios, tenham como efeito sedimentar a convicção dos ministros de que retirar Bolsonaro da disputa de outubro virou uma necessidade. Por fim, o presidente ainda poderá posar de vítima junto à militância, dando sobrevida ao bolsonarismo, já que há aí uma série de candidaturas ao Legislativo. Como disse o Alexandre Moraes dias atrás, de tédio ninguém vai morrer deste ano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL